Programa Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. As minhas dores de cabeça são por causa da secreção nasal, da minha sinusite, e os erros oculares também são uma causa, se eu precisar de um relatório de necessidades especiais. O senhor dá, doutor? É possível. E meu filho está com problema de drogas. Eu posso internar ele sem autorização da justiça? No programa de hoje, você vai ter todas essas respostas. E eu espero você lá. Oi, pessoal, tudo bem? Está começando agora o programa Mania de Médico. Você sabe, esse programa é constituído de quatro blocos. Nós temos gravado em torno de três blocos. O Enfoco fique por dentro e deu na imprensa. Hoje, no Enfoco, nós vamos continuar falando de dor de cabeça. E eu quero agradecer aqui ao público, né, pela recepção. Todo mundo elogiando, está tirando as dúvidas, tá? Nós vamos falar hoje sobre sinusite e problemas oculares. Doutor, eu tenho dor de cabeça, mas é por causa da minha sinusite. Eu estou com febre, estou com secreção nasal. Já fiz o raio-x para o senhor, já. Isso é a dor de cabeça? É a causa da dor de cabeça? Eu já disse aqui em outros programas para vocês, tá? Que dor de cabeça é por causa de alteração no cérebro. É uma doença funcional, tá? Você precisa entender isso. É uma alteração no cérebro. Isso, geralmente, tem predisposição, tá bom? E, geralmente, ocorre mais em mulheres do que em homens, tá? Uma base, por exemplo, de sete para três, tá? 70% das mulheres e 30% dos homens. Agora, doutor, fala para mim aqui. E a minha sinusite, que está causando dor de cabeça? Troca o tempo, eu tenho dor de cabeça, doutor. Como é que o senhor explica isso? Devo tirar um raio-x? Pessoal, a verdade é o seguinte. A maioria dos pacientes que chegam no consultório do médico, eles fazem esse tipo de afirmação, né? Eles reclamam que a dor de cabeça é por causa da sinusite. Como borboleta de consultório, eles já trazem raio-x, trazem receitas de antibióticos que já tomaram e pasmos. Não melhorou, doutor. Agora mandaram para o senhor. Eu já fui no otorrino, entendeu? E ele disse que depois de tirar raio-x, depois de fazer isso tudo, não deu certo. Então, o que ele fez? Chegou a vez do neurologista entrar em ação. Então, você tem que tomar conhecimento disso, de que dor de cabeça não é por causa da sinusite. Quando que ela é por causa da sinusite? Então, vamos lá. Repetidamente para você entender. A dor de cabeça é por causa da sinusite. Quando você tem secreção nasal, sai aquela secreção. Você tem dor nos seios da face. E aí eu preciso te dar uma informação direitinho para que você entenda. Na nossa cabeça, na região frontal, tem dois seios frontais. São orifícios que geralmente são acumulados em secreção por uma baixa resistência interna ou por uma virose. E aí você pode apresentar febre. E você apresentando febre, na hora que o médico foi tocar os dois seios frontais e os dois maxilares, você vai referir dor. Entendeu? Nesse particular, sim. Então, a dor de cabeça é por causa da sinusite. Em contrapartida, se você não tem secreção nasal, se você não tem febre, se você não estava gripado, tá certo? Não é por causa da sinusite. Então, você vai ter que ser investigado. O grande problema para o especialista é esse mesmo. É você, não só você que está em casa, mas um médico que tem que ter treinamento na área de cefaliatria, que é o estudo da cefaleia, entender que tem que mandar para o especialista, tá? Então, dor de cabeça é uma alteração do cérebro. Não é por causa da sinusite, a não ser que seja por causa desses fatores. Deu para entender, pessoal? Eu volto daqui a pouco. Não sai daí, porque a dor de cabeça tem mais assunto. Nós vamos falar agora de quê? Daqui a pouco, claro, não sai daí, sobre dor de cabeça ser por um problema ocular. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para a sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. Oi, pessoal. Estamos de volta agora. O assunto é dor de cabeça por problema ocular. Então, a criança, a mãe, chega no consultório do neurologista e diz o seguinte, doutor, meu filho tem dor de cabeça, está entendendo? E eu não sei mais o que fazer. E o pediatra mandou para o oftalmologista. Ele deu uma olhada, viu e também não encontrou nada. Mas a dor continua. Doutor, eu estou preocupado que seja um tumor cerebral, doutor. Não dá para fazer uma ressonância magnética do crânio? Minha senhora, posso fazer algumas perguntinhas? Doutor, o oftalmo disse que não é por causa da visão. Olha, já colocou até óculos nele e não melhorou. O senhor não acha melhor que eu fazer uma ressonância, um raio-x para ver se é sinusite? O senhor não quer dar uma olhada na garganta? Esse menino teve muito problema de garganta, hein, doutor? E olha, já tratamos com antibiótico e tudo mais. Não convém, doutor, fazer uma ressonância magnética do crânio? Olha o tumor, doutor! Então você observa o seguinte, você nem começou a trabalhar, a mãe da criança, do adolescente, já te direciona para o que você vai fazer. Os seus anos de estudo pode jogar no lixo, porque não serve para nada. Como é que nós vamos resolver isso? Com toda paciência, porque a abordagem de criança e de adolescente no tocante à dor de cabeça é um pouquinho mais complicado, mais complexo. Você que está em casa, que é mãe, que é pai, tem que entender que tem que deixar o médico fazer o seu trabalho. E o que é esse trabalho? Esse trabalho é simplesmente fazer aquilo que o neurologista, o especialista em dor de cabeça, sabe fazer muito bem. Uma anamnese bem feita. O que é anamnese, doutor? É alguma coisa de comer? Está quase na hora de comer, doutor. Estou ficando com fome. Não, meu amigo. Anamnese é história. Você vai perguntar o nascimento da criança, o que está acontecendo com essa criança, e vai também fazer. Depois que você fez todo o exame físico, examinou, perguntou da garganta, perguntou do pulmão, do aparelho digestivo, do aparelho ósseo muscular, aí sim, você vai começar a fazer aquelas perguntas exatamente que o cefaliatra faz. Há quanto tempo tem dor de cabeça? Tem umas quatro perguntinhas que eu já falei para vocês das outras vezes que nós gravamos aqui. Quais são essas perguntas? O que, quem, quando, onde, como e por quê? E nesse caso da dor de cabeça por alteração ocular, ela é muito simples. Basta perguntar para a mãe o seguinte, quando que a criança tem dor de cabeça reclamando da vista? Se for uma dor, é que no fim do dia, a criança, por exemplo, o pessoal, estuda a manhã inteira. Quando chega pular de meio dia, ela começa a ter dor de cabeça. Ah, você tem que ficar esperto. Essa dor de cabeça pode ser por causa de algum problema ocular, sim. Isso partindo da premissa que a mãe não levou ainda, o pediatra já mandou direto para o neurologista. quando a mãe diz assim, já passou pelo oftalmo e diz que não é problema ocular. Você acredita, mas fica com o pé atrás. Então, você pergunta, de novo, mãe, essa dor de cabeça no seu filho é no final da tarde? É, doutor, ele tem que estudar muito, entendeu? E quando chega a quatro horas da tarde, ele está com dor de cabeça. Esse indivíduo, geralmente, não passou no oftalmo ainda. O pediatra em confiança mandou para o neuropediatra, tá? O oftalmo, tá? Esse paciente, sim, está com problema ocular. Esse você vai ter que encaminhar para o oftalmologista porque dor de cabeça no final da manhã, depois de exposição à leitura e na escola, sim, é por causa da vista. Em contrapartida, se a mãe diz, não, doutor, ele quando chega da escola para o lado de meio dia, ele não tem dor de cabeça. No final da tarde, doutor, também, que ele já estudou, não tem dor de cabeça. Então, você já sabe, essa dor de cabeça não é por causa de problemas oculares, miopia, astigmatismo, não é. Você tem que realmente, no neurologista, que além da medicação, vai pedir uns exames, inclusive, essa que a senhora quer que a ressonância é magnética. Pessoal, não sai daí, porque daqui a pouco eu volto no Fique por Dentro. Criativa Fórmulas, Criativa Fórmulas, matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas, Criativa Fórmulas, valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online criativaformulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para a sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de Imagem cuidando sempre da sua saúde. Oi, pessoal. Está começando agora o bloco Fique por Dentro. Muita gente entrou em contato comigo depois desses quatro programas para dizer o seguinte. Doutor Estélio, adoro a parte que o enfoco é muito interessante. Alguns até disseram, doutor, eu não faço isso com o médico, não. É bom que você entenda o seguinte. Todo esse projeto aqui é baseado simplesmente em uma experiência de 32 anos de profissão que eu tenho. E atendendo quanto? Mais ou menos uma base, uma média de 70, 90 pacientes por dia. dá 32 anos. Somando aí as pós-graduações da gente e a experiência que está sendo colocada. Então, tudo que está sendo dito aqui é fruto do que acontece nesse tempo todo. Hoje, nós vamos falar daquele caso em que o paciente tem problemas de coluna e chega para o médico e diz o seguinte. Doutor Estelio, eu tenho aqui um problema de coluna e eu queria que o senhor desse um relatório para as minhas necessidades especiais na empresa. Falei, como é que é, meu amigo? Você está aleijado? Não, doutor, está com algum problema, deficiência da perna? Não, doutor, dorzinha na coluna. Mas eu preciso desse relatório que eu preciso levar lá para o dono da empresa porque vai ter que dar algum benefício, um horário especial e cara de pau. Tem vontade de rir, mas a gente não pode rir. Mas que cara de pau. Necessidades especiais? Para você entender direitinho, vai estar aqui na tela, aí o editor vai colocar, a definição de necessidades especiais. Necessidades especiais, gente, é aquele paciente que tem um controle tanto educacional, necessita de um controle educacional, postural, físico e mental. Esse sim. Aí você vai dizer, olha, falou bonito, hein, doutor? Não entendi porcaria nenhuma. Meu amigo, vou te dar alguns exemplos. A definição está aí na tela para você ver que é o oficial. Então, vamos supor aquela criança que tem paralisia cerebral. O que é paralisia cerebral? Aquela criança que não sustentou o pescoço com três meses, não sentou com seis meses e não andou com um ângulo. Essas crianças, geralmente, você vê aonde? Nas casas André Luiz. São aquelas crianças todas assim que tiveram anóxia cerebral. Essas crianças precisam de relatório, precisam de necessidades especiais, porque elas não têm consciência do que acontece com elas. Elas têm deficiência física e as suas necessidades fisiológicas têm que ser controladas por terceiro. Paciente que teve AVC precisa de necessidades especiais, entendeu? Paciente que está acamado, que tem um tumor cerebral, então, esse paciente tem necessidade especial. Mas você não quer saber disso, não é, doutor? eu quero um relatório para necessidades especiais. Especificamente, esse tipo de paciente que tem, que aparece muito no consultório da gente, os casos de hérnia de disco, paciente que tem bursite, tem dinite e que tem algum problema no quadril, eles querem esse relatório. Como resolver esse problema desse pessoal? como resolver? Eu vou dizer para você, esse paciente vai precisar. Não adianta querer o relatório da gente, não serve do neurologista. Esse paciente vai ter que passar um profissional chamado ergonomista, tá? Ergonomista, que é um técnico que aprende a ciência de como você se sentar direitinho, né? Hoje tem aquelas sofás que o indivíduo senta, para a mulher deve ser uma desgraça, né? Ainda bem que estão acabando com a mini-save. Ela senta, a perna dela vai lá para cima, o traseiro fica lá no fundo e ela fica lá em cima. Se ela cruzar a perna é problema para ela, entendeu? Então, o ergonomista ele vai ensinar ao paciente a como se portar nesse sentido. ele vai também depois de testes, essas coisas todas, ele emite um laudo. Aí sim, você volta ao médico especialista para que ele possa fazer o relatório. Tá certo, pessoal? Eu volto para dar informações para vocês porque esse é rotineiro no consultório do médico essas pessoas virem até o consultório do profissional. Eu quero um relatório de necessidades especiais. Não funciona assim. Então, daqui a pouco eu vou falar mais para você. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania DIMED apoio cultural Jum de imagem cuidando sempre da sua saúde. DIMED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271 2811 e WhatsApp 99760 9139 Compre também online criativa fórmulas oi pessoal estamos de volta falando no bloco fique por dentro de relatório para necessidades especiais eu vou dar aqui contar um caso aqui para vocês que aconteceu no início da minha carreira porque onde eu estou para fazer palestra eu comento eu sou chamado como eu sou médico do trabalho também e sou perito federal eu sou chamado para emitir opiniões há uns 25 anos apareceu um motorista de ônibus no meu consultório doutor eu tenho problema de coluna e a gente novato e o médico sempre quer ajudar aliás eu tenho uma coisa para dizer para você quando o médico o médico quando é muito novato ele às vezes até maltrata ele diz que não vai fazer porque ele desconhece ele desconhece você pode ter certeza disso você tem que perdoar ele não tem o direito de ser ignorante mas com você mas ele desconhece a legislação e eu não sabia 25 estou com 32 anos de profissão eu desconheci no intuito de ajudar o doente o doente pediu para mim doutor eu preciso de um relatório de necessidades especiais porque eu tenho problema de coluna e eu estou lá dirijo o ônibus eu preciso que levar isso para a empresa para ela tomar alguma decisão tá eu inocentemente fiz esse relatório sabe o que aconteceu? o indivíduo foi e processou a empresa de ônibus e colocou eu como testemunho disse que eu dei um relatório e aí conversando com os advogados da empresa falei doutor mostra na legislação para a gente onde que o médico especialista tem o direito de dar uma carta dizendo que a cadeira do ônibus ele exigiu uma cadeira toda especial porque machucou a coluninha dele mostra na bendita da legislação na verdade o que teria que ser feito é mandar o cara para a ergonomia entendeu? então vamos dar um outro caso muito singelo o cara a cinegrafia de TV e carrega lá da rede Globo da rede carrega aquela hoje deve ter umas câmeras mas antes o cara carregava aquela câmera e machuca o ombro dele ele vai para o consultório do ortopedista o ortopedista manda para o neurologista porque machucou a bendita da coluna dele a coluna cervical e o ombro aí ele vai e diz eu quero um relatório que inclusive vai precisar do relatório de necessidades especiais ou dizendo que o nexo causal foi aquele peso em cima do ombro tá o profissional especialista em medicina do trabalho neurologista ortopedista não pode dar o relatório como você quer dizendo isso por quê? porque ele tem que ter um documento aí inventado esse tal de ergonomia que é a arte do estudo das condições de por exemplo de incidência do peso sobre a coluna sobre o som exposição ao som tá entendendo? caso contrário na perícia vai barrar o médico do trabalho o cara lá na perícia não vai aceitar então se você tem algum tipo de problema desse tipo não vai conseguir você quer ver um outro caso? aí eu já bem mais experiente já médico do trabalho já sabendo disso eu tive um caso de um funcionário que caiu do andame ele caiu literalmente em pé caindo mais ou menos de uns 30 metros pô caiu em pé e se esborrachou fraquejou as pernas e pô caiu no chão o que que eu fiz com esse indivíduo? pô o cara ficou paraplégio o cara não conseguia andar e os peritos do INSS disseram que não tem nada tomografia não mostrou nada vai fazer uma ressonância também não deu nada e o capeta do paciente está lá na cadeira de roda como fazer para ajudar nesse caso esse indivíduo? o que que eu fiz? simplesmente chamei um ergonomista e provei aí na perícia foi uma desgraça que o juiz quase mandou me me bater o que que eu fiz pessoal? levei um ergonomista e um professor de física aí eu mostrei que a lei de Newton quando o cara cai no chão se o cara tem 80 quilos é só multiplicar 80 vezes a gravidade dá 10 dá 800 o que que aconteceu? os 800 o impulso de 800 quilos foi para cima da medula e destruiu o cara o juiz já não aguentava mais que eu levei um professor de física da universidade de São Paulo e o juiz já estava todo mundo assim e o cara explicando a lei do Newton com a inclusão como perito que eu fui contratado muito bem pago consegui aposentar o cara então nesse caso aí ele precisa do relatório de necessidades especiais funcionou caso contrário não adianta você com problema de coluna você vir para mim dizer agora doutor sim mas dá a solução para resolver meu caso então eu tenho problema de coluna e não consigo trabalhar e o senhor não consegue dar o relatório e eu não acho o bendito do ergonomista como é que eu faço doutor você simplesmente vai procurar pelo Google o cara o especialista em ergonomia ou você vai naquelas clínicas de medicina do trabalho que ele geralmente tem uma equipe e consegue resolver seu problema e assim nós vamos ser felizes para sempre eu volto daqui a pouco com o Deu na Implêna especializada em ultrassom e radiologia a Jun de Imagem conta com equipamentos modernos infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e um melhor atendimento que a sua família merece e para sua comodidade você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jun de Imagem cuidando sempre da sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Jun de Imagem cuidando sempre da sua saúde De Med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A De Med é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica de Med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estamos de volta agora com aquele bloco que muita gente gosta o Deu na imprensa aqueles assuntos que aparecem nos jornais rádio televisão e você gostaria que um profissional de mídia mais especializado em medicina comentasse o assunto entendeu? Por quê? Porque o que você vê é apresentador de TV sem formação nenhuma dando opinião e geralmente contrária a dos médicos Ah doutor quer dizer que as suas opiniões são a favor dos médicos Não pequeno corintiano problemático não é assim não entendeu? A gente só quer dar a opinião de experiente de um médico que vive da área E qual assunto nós vamos falar Clacolândia Olha João Dória Geraldo Alckmin que no dia 21 de maio fez uma ação maravilhosa invadiu lá as ruas Elvétia lá na luz né que estava fechada e botou a polícia lá toda e o que que aconteceu mandou pega todo pega pega esse daí pega vamos levar a força isso aí O Supremo Tribunal falou assim Ah 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 não pode meu amigo a Constituição diz que todo mundo tem o direito de ir e vir e se você acha que o Estado tem o direito de internar a força todo mundo sem qualquer autorização do próprio paciente ou do do familiar não pode a justiça pode até intercalar o Dória até tentou mas o Ministério Público interveio e disse assim ah 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 então vamos agora aqui ver o outro lado não tem lado aqui político não tem lado de partidário nada vamos falar da parte médica entendeu as drogas que problema sério né a gente tinha uma coisa meio romantizada uma ideia romantizada das drogas Jane Joplin Woodstock vamos lá vamos dar uma cheiradinha podia até botar aqui como um fundo musical aquela como é que chama aquela música muito interessante do olha o olha a fumaça fumo cachimbo acho que é do Gabriel Pensador a música olha a fumaça pega o cachimbo não é aquelas coisas o médico aqui não é chegado não e aí qual a importância de discutir isso qual a ligação doutor não estou entendendo nada bom primeiro lugar a dependência química hoje é um fator de consulta médica e aí implica no motivo na razão de eu estar comentando aqui fazendo todo esse floreio para passar para vocês quem atende esses pacientes é um neurologista e com certeza é o psiquiatra tá como nós temos também formação de psiquiatria dois anos e meio no Rio de Janeiro nós temos que atender o que que acontece o grande problema quando você vai atender as solicitações geralmente são de mães e pais desesperados doutor pelo amor de Deus está aqui meu filho e está fumando um baseado está usando crack está usando êxtase está usando um bocado de coisa eu preciso da sua ajuda doutor como é que o senhor vai me ajudar olha minha senhora eu tenho as soluções para a senhora e os comentários só que você vai esperar aí um pouquinho que eu já volto tá eu falo especializada em ultrassom e radiologia a Jum de Imagem conta com equipamentos modernos infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e um melhor atendimento que a sua família merece e para a sua comodidade você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jum de Imagem cuidando sempre da sua saúde você está assistindo Mania de Médico apoio cultural Jum de Imagem cuidando sempre da sua saúde de Médico a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Então, voltamos aqui de novo a falar sobre esse assunto que não deu na imprensa você estava dizendo que a mãe quer que eu ajude Gente, entenda o seguinte Primeiro, se o paciente não quer ser tratado não dá Ah, doutor, mas interna ele me dá uma carta não funciona assim Então, em primeiro lugar você tem que entender o seguinte você não tem o direito de levar um doente agressivo e eu já sofri isso adoidado o cara está no consultório igualzinho do querendo cortar meu pescoço entendeu? Porque a mãe está eu não sou maconheiro, doutor eu não pego baseado um cheiro, doutor e o cara está assim olha, o Corinthians vai ser campeão estadual nacional quer dizer, o cara já está com problema já dizer isso doutor, a inflação vai cair olha, eu estou vendo o disco voador para tudo que é lado já está para lá de Marrakech mas você é obrigado a ficar na boa tranquila primeiro você tem que entender que para atender na psiquiatria é sempre bom ter uma porta de escape porque se o doente ficar agressivo e tentar qualquer coisa contra você você pode dar uma fugidinha não é o que acontece normalmente então, deixa eu explicar para a senhora direitinho por que eu citei os casos da Cracolândia que ocorreram em São Paulo lá na Luz e que agora eles mudaram para a Praça Santa Isabel gente primeiro que nós podemos tratar o paciente se ele tiver tranquilo no início e voluntariamente ele quiser ser tratado pode até ser feito isso e até ser internado com o aval dele em contrapartida ele não queira vamos supor que você queira é que eu já está em um estágio adiantado de usuário de droga e você deseja que a gente interne ele chama-se internação involuntária essa internação é necessário o relatório médico mas você vai ter que pedir autorização da justiça caso contrário não vai ter condições de internar ele à força e quando é que eu posso por exemplo internar o indivíduo se eu tenho agora uma mãe uma vez me diz mas doutor ele está quebrando tudo em casa não é possível que vocês médicos não sabem fazer porcaria nenhuma para que vocês servem então não é assim minha senhora se ele tiver risco para a própria vida dele mesmo assim o ministério público vai ter que ser avisado você vai ter o que eu quero dizer é o seguinte o médico dá o relatório tá olha esse indivíduo eu não preciso da autorização dele a justiça vai ter que dar o médico dá o relatório médico bonitinho dizendo esse indivíduo está descontrolado emocionalmente suas funções cognitivas estão alteradas e ele precisa ser internado para tratamento à força o ministério público tem que autorizar tá agora acontece o seguinte se a justiça não autorizar não tem jeito não vai adiantar quer ver um caso o irmão daquela menina Cristófio Andréas Cristófio aquela garota que mandou o namorado matar os pais esse rapaz quando soube que a irmã não conseguia ser liberada foi visto lá na área da Cracolândia lá na Praça Santa Isabel em São Paulo e quando estava perto da casa dele pulou o muro estava todo doidão esse caso não tem jeito a família pediu a justiça aceitou e levou ele para tratamento esse é um caso outro caso também que foi internado de forma compulsória foi aquele jogador casa grande ele mesmo já contou isso no livro dele ele bateu o carro dele aqui em São Paulo numa rua em São Paulo e o filho dele pediu para a justiça e falou olha papai tem que ser internado e foi feito então desse jeito você pode existe hoje dois programas chamado redenção e recomeço redenção é da prefeitura e recomeço é do governo do estado todas as condições são dadas para que o indivíduo possa o governo do geral do Alckmin até tentou colocar eles em hotel essas coisas todas que a gente sabe que não dá certo porque o paciente que usa crack por exemplo ele tem e não pode ficar perto de onde está onde estão os locais de venda onde que tem gente usando o crack com certeza ele vai conseguir e ele vai voltar gente está terminando aqui o último bloco está certo mas eu gostaria daqui dizer uma coisa para você agradecer a todo mundo daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista muito interessante com um dos meus parceiros logo logo eu vou ter aqui o nosso site do medicina em pauta vai estar no ar em que eu vou conversar com vocês para ter maior integração entre eu e o público então muito obrigado mas não vão embora porque daqui a pouco tem uma entrevista com um parceiro muito legal um abraço A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo Mania de Médico apoio cultural Jum de Imagem cuidando sempre da sua saúde Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal o programa Mania de Médico vai começar a partir desta edição a fazer uma série de entrevistas entrevistas essas que vão ser com personalidades da área médica da área comercial porque geralmente não é possível a vinda de colegas aqui porque estão trabalhando então a gente vai trazer alguns representantes comerciais também se você aí que tem é dono diretor de um hospital se interessar vai estar um telefone aqui embaixo para você entrar em contato com a produção e nós marcamos uma pessoa vai marcar mas hoje eu tenho um convidado especial e que não poderia deixar de ser trata-se da Leda Basílio a nossa amiga Leda não é que é diretora comercial da DIMED então Leda bem-vindo a nossa casa tudo bem com você? tudo bom dia está tudo bem estamos aqui para ajudar também a Mania de Médicos isso é importante porque a nossa empresa também é uma empresa que ajuda muito os médicos na área para dar o diagnóstico para o paciente bom Leda eu queria começar fazendo uma pergunta que nós vamos identificar você você é gerente da DIMED né e quando começou essa empresa quanto tempo tem a DIMED de que se trata a DIMED não liga para as canhas não quando a gente estivesse aqui conversando tranquilo diz para mim aqui há quanto tempo existe a DIMED a DIMED ela existe há 10 anos na realidade era o grupo IMEDI de MED da onde? começou a onde? começou em Santo André Guarulhos Tatuapé Santo Amaro hoje a DIMED ela está somente no Tatuapé somente no Tatuapé então preciso explicar aqui ao público é o seguinte vocês sabem que eu sou neurologista neurocirurgião hoje muito mais trabalhando como médico de família eu fiz questão de trazer a Leda porque os profissionais médicos eles são muito fechados no que concerne a confiança nós não mandamos por exemplo exames para qualquer serviço por quê? porque nós temos aqueles locais em que a gente possa ter um canal de comunicação e a DIMED localizada no Tatuapé tem como seu diretor o doutor Shen que é meu conhecido é meu amigo é profissional há tanto tempo quanto eu há mais de 20 anos e eu gostaria que a Leda falasse um pouquinho do Shen o Shen é formado aonde? a formação do doutor Shen é da USP nasceu aqui ou na China? nasceu na China nasceu na China quantos anos tem o Shen? se fosse mulher a gente não perguntava 54 está jovem ainda ele está um pouquinho mais velho que eu e a formação dele é da USP formado na Universidade de São Paulo Universidade de São Paulo ele é especializado em ressonância magnética principalmente a neurológica e aí abrange as anjo-ressonâncias e as ressonâncias de crânio e de coluna atualmente 70% dos laudos da de média é o doutor Shen que lauda sim e ele tem uma preocupação muito grande porque uma ele é o radiologista e dono da empresa o que que acontece dentro desse contexto ele consegue dar um feedback para os colegas que às vezes tem alguma dúvida em relação ao laudo ou então quer mais informações sobre o paciente isso daí é o que é o diferencial hoje da idade média já que as grandes redes elas não conseguem dar essa porque geralmente os laudos é feito por teleradiologia mas existe também essa esse instrumento se o médico precisar por exemplo da telemedicina ele consegue mandar via internet essas coisas todas sim mandar a imagem a urgência isso hoje nós já encaminhamos a imagem ao médico e ele consegue acessar no mesmo momento que o paciente 10 minutos após a realização do exame o médico já está conseguindo acessar nossos exames existe também a possibilidade de um canal de comunicação para que se por exemplo o médico quiser tirar dúvida eu para o público entender como eu estou dizendo como neurocirurgião quando eu tenho alguma dúvida eu pego o telefone e ligo e tem que localizar o profissional existe essa possibilidade Leda se tiver um telefone a nossa empresa ela tem um departamento que cuida só da área de laudo e o médico ele está disponível a ligar nesse número ou pelo nosso WhatsApp e nós conseguimos localizar qualquer médico e dar resposta para ele muito rápida tá bom pessoal eu volto daqui a pouco para mais informações junto com a Leda que eu quero saber da equipe quero saber das condições porque para mim e como médico já conheço o Shen mas eu quero que a comunidade aqueles 35 milhões de pessoas que estão me assistindo saibam um pouquinho mais fica aí porque eu já volto A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de Imagem conta com equipamentos modernos infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece E para a sua comodidade você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Oi pessoal estamos de volta aqui com a nossa entrevistada do laboratório Dimed uma clínica que faz exames de neuroimagem e estamos com a nossa convidada Leda Leda Basílio Leda é gerente comercial ela veio representar aqui a empresa Leda eu queria perguntar para você se você além da tomografia ressonância anjo-ressonância que outros exames vocês fazem? Nós realizamos mamografia digital ultrassonografia dopla colorido e raio-x também focamos mesmo somente em imagens em imagens em imagens Agora Leda eu queria fazer uma pergunta para você em época em que está proliferando as clínicas populares aquelas clínicas em que os médicos estão abandonando os convênios porque vocês atendem convênios sim? Sim, atendemos A maioria Sul América Porto Atendemos A Mil Estou citando alguns pessoal tem um contato de exclusividade para falar dele Na realidade nós precisamos também atender operadoras porque nós temos um custo muito elevado de insumos então é necessário também atender Então eu gostaria de perguntar a você o seguinte nessa época como eu falei das clínicas populares que são aquelas clínicas que os médicos estão se reunindo fundando essas clínicas com preços populares a sua empresa de médio o SHEN como diretor técnico está tendo um canal de abertura para que os empresários os diretores dessas clínicas possam conseguir alguma negociação em prol dos pacientes Sim Atualmente nós temos que fazer e temos que ter esse canal para fazer um preço mais acessível para essa população Dentro da tabela MD naturalmente Nós utilizamos a tabela às vezes dependendo da condição do paciente nós até damos um desconto maior porque está uma população muito carente A nossa rede pública não está conseguindo absorver esse paciente que necessita tanto dos nossos exames É importante também que o público saiba que nós médicos estamos nos aglutinando com organizações não governamentais a fim de que o alcance social seja tenha seja alcançado para que mais pacientes sejam atendidos Hoje eu fiquei sabendo através de uma secretária que um paciente lá na Bahia está com aneurisma e uma dificuldade enorme para fazer um exame não tem local pelo SUS e não tem nenhum local para que esse paciente possa ser atendido Então Leda diz para a gente aqui Então nós vamos colocar aqui o telefone aqui embaixo depois na hora de editarmos que possa a pessoa essa clínica por exemplo em Campinas eu mais ou menos eu contei umas quatro clínicas populares Então se esse pessoal quiser entrar em contato para que faça uma negociação para que esse paciente seja direcionado isso é possível? Sim é possível é só entrar em contato pedir para falar comigo gerente comercial e eu vou até a empresa e eu consigo fazer uma tabela com valor bem acessível Tá bom Leda agora vamos para a gente terminar eu quero saber das crianças os exames de crianças isso vocês também realizam lá porque o maior problema por exemplo o neurologista que precisa de uma ressonância de uma angiografia é o problema é esse entendeu? Como é que geralmente são realizados os exames lá na de média com crianças se precisar dá sedação? Sim nós realizamos em crianças desde zero ano temos um dia especial para fazer com sedação temos também um ambiente onde as mães podem ficar com as crianças com uma brinquedoteca inclusive porque porque a criança chega em jejum mas nós realizamos desde o zero ano tem sala de reabilitação tudo direitinho tudo de acordo com a Anvisa tudo de acordo com a Anvisa se precisar ter algum problema que já é preocupação meu pô doutor essa clínica lá no Tatuapé ela tem todas as condições é um pessoal que trabalha comigo há 20 anos e no caso de criança então é todo atendimento tem anestesista se for necessário não nosso anestesista que faz todas as sedações é um profissional muito competente está a tempo com vocês muito competente tá bom Leda obrigado se você quiser dizer mais alguma coisa fique à vontade tá alguma coisa mais que você quer não obrigada muito bom sucesso para o seu programa muito obrigado deixar claro que a a de média é uma parceira nossa né se você também desejar vai ter um telefone aqui da produção para você entrar em contato conosco e pessoal um abraço para vocês você assistiu mania de médico apoio cultural Jum de imagem cuidando sempre da sua saúde de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação farmácia criativa fórmulas do